Fala aí, pessoal, beleza? Vídeo novo se iniciando. Mano, hoje o vídeo é sobre como ganhar dinheiro de maneira mais fácil possível. Brincadeira, pessoal. Hoje o vídeo é sobre produtos que você pode ter uma margem de lucro excelente por serem produtos de qualidade e que estão... Já tem um bom preço, pessoal, mas que estão com preços baixíssimos, tá? Muito abaixo do normal, beleza? O que eu trago para vocês aqui é o que eu enxergo como excelentes fontes de renda, tá? Excelentes produtos que a gente pode colocar uma margem de lucro muito boa em cima deles. Beleza? Já vou pedindo desculpa aí, cara. Se eu tiver um pouco fanho aqui, eu estou com o nariz meio trancado porque esse tempo aqui de Santa Catarina que um dia faz calor, outro frio, então meio complicado. E também, se tiver algum barulho externo aí, já vou pedindo desculpa. Beleza? Testar esse formato de vídeo aqui que é um pouco diferente, né, cara, para mim. Mas bora lá, mano. Se vocês curtiram, deixa aí nos comentários. Deixa nos comentários, curte o vídeo também, beleza? Se for interessante para vocês. E bora lá, mano. Cara, eu vou começar aqui com esse smartwatch que está aí na tela, que é o Colme P68. Cara, assim, pelo preço que ele está custando agora, pessoal, só pelo chamariz principal dele, tá, cara? Que é a tela AMOLED. Uma tela de 2.4 polegadas AMOLED. Mano, só por isso aqui, já valeria muito a pena, tá? Só para vocês terem como base, pessoal, Um smartwatch dessa qualidade com tela AMOLED, ele vai estar custando normalmente por volta de uns R$170,00 a R$200,00, tá? Só por ter tela AMOLED, beleza? Um relógio dessa qualidade. Não estou falando especificamente esse modelo. Mas um relógio dessa qualidade com tela AMOLED, mais ou menos, você vai encontrar por esse valor. E hoje ele está custando aí R$84,94 no AliExpress, tá bom? Nas promoções do AliExpress. Olha, ele termina em 2 dias e 10 horas, alguns minutos ali. Então, tem um tempinho ainda para vocês se programarem para fazer as compras, só que quanto antes é melhor para não ter risco de ficar sem estoque, beleza? Mano, fora isso aqui, galera, fora ter a tela AMOLED, tem vários modos esportivos. Ele tem mais de 100 modos esportivos, se eu não me engano. Faz e recebe ligações. É um relógio que ele tem uma resistência de água, mas não é a prova d'água, né, cara? Olha só. Resolução de 368x448, então, muito bom. Uma bateria de 250 mAh. Faz e recebe ligações. Questões de mensagens, alarmes, né, cara? Tem todas aquelas funções, né, que a gente já conhece, que é muito bom. Ó, resistência IP67, então não é o relógio à prova d'água, tá bom? Mas, cara, por esse valor, menos de 100 reais, com tela AMOLED, que faz ligações, mais de 100 modos esportivos, se fosse a prova d'água, com certeza não estaria por esse preço, tá, pessoal? De qualquer maneira, tá muito, muito barato, beleza? Ó, ele tem a Horizon Display também. O Horizon Display, ele já é bacana em qualquer relógio, tá? Mesmo que não tenha a tela AMOLED. Quando tem a tela AMOLED, fica muito mais interessante, porque fica aquela tela realmente preta, né, cara? Fica aparecendo só os ponteiros ali. Então é muito bacana, tá? O que eu enxerguei de mais interessante, em relação ao preço, é o lucro que você pode colocar em cima dele, cara. Eu venderei esse smartwatch aqui por mais ou menos 300 reais, tá, pessoal? Você pode vender de 280, 320, 350, talvez. Isso aí depende de cada região. Mas só por ele ter a tela AMOLED, ele já vale aí por volta de uns 300 reais facilmente, tá, pessoal? Então, o lucro aí de mais de 200 reais em uma venda que você fizer desse smartwatch, tá bom? Isso aqui é uma oportunidade de vocês estarem ganhando dinheiro, beleza, pessoal? E é só o começo, tá, cara? Isso aqui é apenas o primeiro produto que eu trouxe aqui pra vocês, tá bom? E as lojas que eu estou mostrando aqui pra vocês também, pessoal, são lojas confiáveis, lojas que eu já comprei. E se tiver alguma loja aqui que eu não tenha comprado ainda, né, tipo, que não tenha avaliações, esse produto aqui, ó, ele não tem avaliação aqui ainda. Foram 69 vendidos. Só que mesmo não tendo avaliação desse produto aqui, a loja tem várias avaliações. A loja é uma loja confiável, então, não se preocupem com isso, tá bom? A loja é confiável. Mesmo que não tenha avaliação do produto ali com a foto, etc., podem comprar sem medo aí, que eu já comprei e eu conheço, é muito bom. Beleza? Então vamos lá, cara, ó. Ó, eu tinha separado esse outro produto aqui, que também é da Komi, que é o P71. Só pra vocês verem como que é a questão do valor. Ele tá por 80 reais, tá com um excelente preço também, tá? Também vendido aqui na Choice, na casa do AliExpress. Porém, ele tem quase tudo que o P68 entrega, só que ele não tem tela AMOLED. E a tela dele é um pouquinho menor também. É uma tela de 1.9 polegada. Então, é um smartwatch bacana também, muito parecido, porém, ele não tem a tela AMOLED, tá? Então, só pra vocês terem um parâmetro aí, né, cara? Do quanto está valendo a pena esse smartwatch aqui, o P68, por ter tela AMOLED, por esse preço, tá, cara? Tipo, tá 5 reais mais caro, só que só por ter tela AMOLED valeria muito mais, tá? Tipo, a diferença seria muito maior só por conta disso. Beleza, pessoal? Então, só pra vocês entenderem aí, mas tem essa opção também do Come P71. Todos esses modelos que eu estou apresentando aqui pra vocês vão estar aqui na descrição do vídeo, tá, pessoal? Então, confira aqui na descrição e aproveitem, né? Esses que têm esse período aí pra vocês fazerem a compra de dois dias e algumas horas, aproveitem durante esse período aí, beleza? Próximo produto, cara, esse aqui é um produto da Zeblaze, que é o Betalk 2, cara. Smartwatch de muita qualidade também. E o diferencial dele também é a questão da tela, tá, pessoal? Ele tem uma tela AMOLED, cara, Ultra AMOLED Display, também faz, recebe ligações, mais de 180 Watch Faces. Ó, esse aqui, ele tem as avaliações aqui, tá, ó, das pessoas que compraram. Cara, a Zeblaze é uma marca diferenciada, tá? Produtos de qualidade, sempre vem nas caixas personalizadas, bem legal. Então, é um produto de confiança também, tá, pessoal? Um produto muito bom, tanto pra uso próprio, se você tá assistindo esse vídeo aqui e tem interesse pra comprar pra uso próprio, é muito bom também, só que você também consegue colocar um excelente lucro, tá, uma excelente margem de lucro. Quando eu falo que é um produto que você pode confiar, é um produto que você vai comprar e que ele não vai ficar empacado aí no seu estoque, tá, pessoal? Você vai conseguir vender. E com excelente margem de lucro também, tá, bom? Esse aqui você pode vender por mais ou menos a mesma faixa de preço, de R$300 a R$350, talvez R$280, né, dependendo da região que você mora, mas eu acredito que por mais de R$300, você também consiga vender, tá? Um relógio que também tem vários modos esportivos, a bateria de até 14 dias, isso aqui provavelmente é em stand-by, mas deve durar ali, acho que uns 7 dias, né, no uso um pouco mais intenso. Tela de 1.3 polegadas. É uma tela com tamanho padrão, tá, uma tela normal, no tamanho bom, só que tem o diferencial de ser AMOLED, tá? Esse aqui é o diferencial mais bacana, né, e um relógio bonito com a qualidade de acabamento legal também e bem fácil de vender, tá, pessoal? Bem fácil de você fazer a propaganda de um produto como esse daqui, que tem tela AMOLED, que é muito bonito, tem muita qualidade. Beleza? Então, mais essa opção aqui, agora da Zblaze pra vocês. E aqui tem mais um produto da Zblaze, pessoal. Cara, olha o preço desse smartwatch, R$68. Ele é um relógio que é o seguinte, pessoal, ele não tem tela AMOLED, tá? Esse aqui é o Zblaze Betalk 2 Lite. É parecido. Ele tem a tela um pouquinho maior. Esse aqui, ele tem uma tela de 1.32 polegadas. Então, ele tem uma tela que é um pouquinho maior, só que não é AMOLED, tá? Mas também tem uma diferença aí de um pouco mais de R$50, né, cara? Então, vale a pena também pelo preço, tá, pessoal? Um relógio muito bonito, bem legal. Aqui tem as avaliações dele também. Excelentes avaliações, né, cara? Um relógio bem legal, com a tela grande, tá bom? De qualidade também, só que não é AMOLED, tá? Mas também por esse preço é difícil de se encontrar, né, cara? Por isso que eu comentei que o primeiro produto, né, o P68, ele tá com preço excelente, por R$84,00, por R$85,00, com tela AMOLED, tá extraordinário, tá bom? Porém, aqui tá uma opção também de smartwatch redondo por menos de R$70,00, de muita qualidade, com a tela grande, e que você também consegue tirar um ótimo lucro, tá? Nesse produto aqui, pessoal, eu acredito que pra você vender facilmente, tá? Pra você vender facilmente, eu acredito que por uns R$200,00 a R$250,00. Mas, mais próximo dos R$200,00, eu acho que seria mais fácil de estar fazendo a venda. Porém, tem que ver também o percentual, né, cara, de lucro que você vai ter nele, tá bom? É um percentual alto, né? Se você for pegar o valor do relógio, você vender aí por R$200,00, R$220,00, é um preço excelente também, e um produto de qualidade também, que você não vai se incomodar, que você vai estar agradando aí o seu cliente, tá bom? E aqui, pessoal, tem vários dessas peças aqui que você ainda tem uns descontos, tá bom? Quando vocês compram alguns valores aqui, por exemplo, por cada R$150,00, você ganha 15 de desconto, tá bom? Então, tem descontos legais aí também, beleza? Então, mais uma opção aí, mais barato também, né, cara, acho que o mais barato da lista até agora, R$68,00, Zblaze Betalk 2 Lite, beleza? Também faz, recebe ligações, tem vários modos esportivos, monitoramentos também, com sensores legais, tá bom? Não é o melhor sensor do mundo, vai ser por esse preço, mas tem sensores legais também, da Zblaze, né, cara? Com a garantia Zblaze, então, bem bacana também, pelo preço, beleza? Cara, aqui tem o mais barato, esse aqui é o mais barato até agora, né, cara? O Zblaze Betalk Lite, tá? Esse aqui, cara, ele é um relógio muito bacana também, só que o principal, o diferencial dele, é o preço mesmo, tá, pessoal? É um relógio com a qualidade legal, qualidade Zblaze, né, cara, padrão, é bem barato, tem várias watch faces também, ó, mais de 200 watch faces, é um relógio que tem um tamanho bacana, tanto homens ou mulheres, né, pode ser usado pelo público em geral, é muito bom também, tá, mais de 100 modos esportivos, e ele tem uma certificação IP68, né, o que garante uma proteção aí, um pouquinho melhor já, do que ao que eu falei aí dos anteriores, tá, então é um relógio bacana também, pelo preço, é muito bom, tá, também vale muito a pena, também pelas funções, né, cara, tem muitas funções também, só que ele é um relógio que é um pouquinho mais simples, mas é fácil de se entender pelo preço, né, cara, ele tem um preço que realmente é mais baixo, então, completamente aceitável. Esse relógio aqui, cara, eu acredito que ele esteja valendo aí, pra você vender facilmente também, entre 170 a 200 reais, tá, pessoal, pra você vender fácil, beleza, pra você não ficar com ele empacado aí, eu sei que tem pessoas que vendem ele mais caro, olha, ele também faz essas obrigações, tem assistente de voz, é um relógio completo, tá, pessoal, só que, por ele ser um pouco mais simples, fica um pouco mais difícil de colocar valores extremamente altos, né, cara, só que um valor aí, entre 170 a 200 reais, acredito ser um bom preço, pra você estar colocando nele aí, pra revenda, tá, você pagando aí 66 reais, tá de excelente tamanho, né, cara, uma excelente margem de lucro, beleza? Próximo produto também das Deblaze, cara, tem muita coisa das Deblaze aqui, e as Deblaze tá oferecendo produtos de muita qualidade, por um preço muito acessível, tá bom, tá muito barato. Esse aqui é o Deblaze Betalk, tá, o anterior Betalk Lite, esse aqui, o Betalk. A diferença dele, cara, ele tem a tela um pouquinho maior, ele tem a tela de 1.86 polegadas, e também tem mais qualidade num todo, né, pessoal, ele é, em tudo, ele é um pouquinho maior, um pouco melhor, tá bom, é um pouquinho maior também, só que ele é um pouco melhor, tá, então, o relógio que tem uma diferencia no preço ali, mas também oferece mais qualidade, e é uma opção a mais pra vocês, tá bom, o que vocês acharem, acharem melhor aí, né, cara, pra vocês estarem investindo, e o que vocês acham, o que vocês conseguem colocar, uma margem de lucro melhor, melhor, então, vejam aí o que vale mais a pena, tá bom, esse aqui tá saindo por R$79, pela qualidade, né, cara, a qualidade do Zblaze, eu também acho que vale muito a pena, beleza? Próximo produto, cara, esse aqui já tem um diferencial, né, pessoal, esse aqui é o Zblaze Swing, e o diferencial dele é o GPS, tá bom, GPS e o 5 ATM, esse relógio aqui, ele é a prova d'água, tá, pessoal, esses outros modelos que eu falei, eles são resistentes, apenas a respingos de água, uma chuva, ou talvez uma queda acidental na água, tipo o relógio caiu na pia, no balde, sei lá, alguma coisa do tipo, talvez ele não estrague, tá bom, mas não é próprio para natação, por exemplo, o Zblaze Swing é um relógio que ele é próprio para natação, tá, ele tem, dentre os modos esportivos, ele tem natação em águas abertas, ou piscina, então é lógico que ele não é só resistente, ele é realmente a prova d'água, tá bom, lógico que ele tem as limitações, tá, 5 ATM não significa que você pode dar um pulo, sei lá, 3 metros de um trampolim, e bater na água ali, com toda aquela pressão, e ele não vai estragar, pode estragar sim, tá pessoal, tem que ter alguns cuidados, só que ele é realmente a prova d'água, para você estar entrando na piscina, fazendo uma natação, uma prática de esporte normal ali na água, ele suporta sim, tá, e ele tem um GPS integrado, tá, então ele tem 4 posicionamentos de GPS, o que torna ele mais preciso, tá bom, então tem essa função também, e por um valor de R$117, cara, eu comecei pagando, nesse smartwatch aqui, R$220, tá, depois ele foi baixando, só que eu comecei comprando ele por R$220, quando eu comecei a vender ele, eu vendia ele, entre R$430, até R$470, tá, hoje eu vendo ele, de R$400, até R$470, porque também tem toda a questão, do parcelamento no cartão, etc, mas quando eu faço vendas à vista, eu vendo ele por mais ou menos, R$400, ainda, tá bom, quem acompanhou os meus vídeos de entrega aí, recentemente eu fiz um vídeo, onde eu fiz a venda desse smartwatch aqui, falei um pouco sobre ele também, então, cara, é um lucro excelente, mesmo que você não consiga vender por R$400, você vai vender ele por R$300, R$350, talvez um pouco menos, o lucro é excelente, porém, se você souber trabalhar, essa questão que ele tem de GPS, de a prova d'água, e várias outras funções, tá bom, não é só isso, isso é o principal dele, mas se você souber trabalhar isso, na hora de fazer o seu marketing, você consegue vender por aproximadamente R$400, e eu já vi pessoas comentando nos meus vídeos, que vende por mais caro, tá bom, vende por mais de R$400, porque tem público para tudo, tá pessoal, então, vocês conseguem vender sim, é um relógio de muita qualidade, também, que eu já vendo há um bom tempo, beleza, cara, outra opção aqui, também da Zblaze, e que também tem GPS, é o Zblaze Beyond 2, não sei se é Beyond ou Ben Audi, mas enfim, é o que está aí, né cara, Beyond 2 é um relógio que além de ter GPS, também tem 5 ATM à prova d'água, ele tem tela AMOLED, cara, então, esse é mais um diferencial, né, já tem esse diferencial, de ser à prova d'água, de ter o GPS, e tem a tela AMOLED, também é maior, a tela do Beyond, ele tem 1.78 polegadas, enquanto o do Zblaze Swim, tem 1.68, tá, aliás, 1.69, 1.69, então, essa tela aqui, além de ser AMOLED, é uma tela maior, tá pessoal, e ele tem um tamanho bacana também, se você tem um pulso mais fino, ele simplesmente vai preencher o seu pulso, se você tem um pulso um pouco mais grosso, vai ficar bacana também, que ele tem um tamanho legal, tá, não é um relógio super grande, mas ele também não é bem pequenininho, é um tamanho padrão, que fica legal para todo mundo, também dá para ser usado por homens e mulheres, se você vai comprar para revender, cara, você não vai alcançar só um tipo de público, você vai alcançar todos os públicos, tá bom, homens, mulheres, pessoas um pouco mais magrinhas, um pouco mais cheinho, tipo, dá para todo mundo usar, sem problema nenhum, tá bom, ele é um relógio que é fininho também, não é um relógio que tenha caixa alta, isso é bacana também, né, que serve para todos os públicos, algumas pessoas não gostam, né, de relógio de caixa alta, então, é um relógio que tem aí, acho que mais de 200 opções de watch faces, mais de 100 modus esportivos, se eu não me engano, mais de 120 modus esportivos, é a prova d'água, tem o 5 ATM, também tem o GPS, e tem a tela AMOLED, então, tem três diferenciais aí, e o outro diferencial dele, pessoal, eu nunca vi esse smartwatch, por esse preço de 158 reais, cara, é o momento que eu estou vendo ele mais barato, é hoje, por esse valor, tá, ele sempre está, mesmo quando ele está na promoção, ele está por mais ou menos 200 reais, tá bom, então, agora, é o momento que ele está mais barato, é o momento para você comprar também, ter o maior lucro, se você tem interesse, tá bom, então, tem essas opções daí, né, cara, com o GPS, na minha opinião, né, do que eu mostrei, do que eu vou mostrar, eu acho que essa aqui, talvez, seja a melhor opção, por ter tela AMOLED, tá bom, não significa que você vai ter o melhor lucro, com esse smartwatch, talvez, o Zblaze Swing, por estar mais barato, e dependendo do seu marketing, aí, talvez você consiga fazer mais lucro nele, tá, mas em questão de smartwatch, né, de qualidade, por conta da tela AMOLED também, pela diferença de preço, eu acho que o Beyond, ele está saindo na frente, por essa questão, tá bom, porque tem uma diferença pequena, né, de preço, e a tela AMOLED, um pouquinho maior, realmente, é um diferencial grande aí, beleza, então, bora lá, para mais essa outra opção aqui, cara, que é o Zblaze Stratos 2 Lite, mano, 128 reais, um relógio que é muito bonito, tá, agora já no formato redondo, que também tem GPS, não tem tela AMOLED, tá, pessoal, mas também tem 5 ATM, também é prova d'água, tá bom, ele também tem a questão dos 4 posicionamentos de GPS, então, ele tem um GPS que é preciso, e é o seguinte, pessoal, foi lançado, cara, recentemente, o Zblaze Stratos 3, né, está bem mais caro, está quase 300 reais, ou 300 reais, só que eu já vi várias reclamações, da galera não conseguir, usar o GPS corretamente, na questão do aplicativo, ele não sincroniza com o Strava, eu vi algumas reclamações, e eu não vi nenhuma reclamação dessa, com os Zblaze Stratos 2 Lite, tá bom, e também é um relógio que é a prova d'água, que é resistente, então, é uma opção muito boa, pelo preço também, tá, pessoal, por 128 reais, um relógio bonito, né, cara, com essa qualidade, e que tenha esses diferenciais, é algo que também vale a pena, tá, esse SmartShot aqui, eu também acredito que dê para vender, por pelo menos 400 reais, pessoal, de 350 a 450 reais, cara, é uma diferença grande, né, que eu falo aqui, porque esse aí também depende muito, do vendedor para o vendedor, né, tem pessoas que conseguem vender mais caro, e outras não, e também depende muito da região, tá bom, aqui comigo, cara, ele vai sair por mais ou menos, esse valor também, tá, mais ou menos 400 reais, ou talvez mais caro, se eu consigo vender, o Zeblaze Swing por 400, esse SmartShot aqui, que eu acredito, né, eu não peguei ele ainda, tá, pessoal, ele está para chegar, mas eu acredito que ele seja, um pouco melhor do que o Zeblaze Swing, por conta da construção dele, e tudo mais, então, eu acho que eu consigo vender ele, até um pouco mais caro, beleza, então, é uma opção a mais, né, cara, o formato aí redondo, se você vai comprar uma unidade só, ou melhor, só um estilo, né, de relógio, ou vai escolher o quadrado, né, ou o redondo, mas se você puder comprar os dois, então, tem essa opção aqui também, beleza, cara, aqui já é um formato, né, um relógio totalmente diferente, o formato não tão diferente, né, do que eu acabei de falar, que ele tem um formato redondo também, só que outra pegada, né, cara, esse aqui, cara, tem vários nomes, tá, esse aqui está como o SmartWatch X1, mas ele também é conhecido como MT30, eu também já comprei desse SmartWatch aqui, também estou aguardando chegar, cara, é um relógio que é a mesma versão ultra, que a gente já conhece, né, como tem aqui no cantinho, tem esse modelo aqui ultra, assim como o DT8 Ultra, X8 Ultra, etc, só que no formato redondo, tá bom, então, é muito parecido, só que com esse formato que é diferente, né, cara, todo mundo já acha que já está acostumado com essa nova versão ultra, só que essa versão ultra redondo, ainda não é em todo lugar que as pessoas conhecem, tá, pessoal, eu sei que você que acompanha aqui os vídeos do YouTube, que acompanha o Aliexpress, etc, vocês já devem conhecer, né, acredito eu, porém, não é um relógio que para o público em geral é tão conhecido, então, pode ser um diferencial muito grande também, aí na sua região, e está custando aí R$118, então está muito barato, também acho que dá para vender aí pelos seus R$300 a R$350, é mais ou menos o valor que eu vendo, né, as minhas versões ultra aqui, pelo menos as versões de mais qualidade, tá, pessoal, tem as versões com qualidades diferentes, por exemplo, T800, T900, KD99, são qualidades um pouco mais inferiores, e DT8 Ultra, X8 Ultra, X8 Ultra Max, aquela versão Golden, que eu já mostrei aqui, muito boa também, já são versões superiores em questão de qualidade, tanto de tela, de sistema, acabamento e tudo mais, tá bom, e esse daqui, está nesse mesmo padrão, ele tem um padrão mais alto de qualidade, de sistema e de acabamento, e assim como o DT8, por exemplo, tá bom, depois, cara, tem aqui uma outra versão, essa versão aqui, pessoal, eu trouxe aqui para vocês, porque eu achei interessante, está por esse preço, de R$66, essa versão Golden Edition, porém, esse aqui, já é um produto, que ele tem a qualidade, do T800 Ultra, por exemplo, tá bom, que pelo preço, está excelente, R$66, com o sistema, que o T800 oferece, que não é ruim, porém, não é um sistema premium, não tem a qualidade premium, mas, é um sistema legal, é aceitável, é bom, para o preço, e tendo essa versão aqui, né, cara, que ele vem com duas pulseiras, ele vem com uma pulseira de metal, e mais uma pulseira de silicone, por R$66, eu também acho que vale muito a pena, galera, o JS Ultra 9, que eu vi várias pessoas, oferecendo aqui, por R$300, ele custa, mais ou menos, R$100, tá, eu vi pessoas pagando, mais de R$100, no relógio JS Ultra 9, esse daqui, pessoal, é quase a mesma coisa, tá bom, sistema muito parecido, parecido, tá, não é o mesmo, mas é parecido, e a qualidade, é praticamente a mesma, na questão de acabamento, a diferença é que ele está muito mais barato, tá bom, ele está uns R$40, mais barato, por isso que eu achei interessante, também trouxe aqui para vocês, beleza? E depois tem uma versão, já melhor, né, cara, que é o G9 Ultra Pro, esse aqui, pessoal, ele tem uma qualidade, parecida, com o X8 Ultra Max, que eu trouxe aqui, no review para vocês, tá bom, eu trouxe um review aqui, se você não assistiu, vou deixar um card aí, para quem quiser assistir, eu fiz um review, sobre esse smartwatch X8 Ultra Max, que é muito bom, e esse aqui, é bem parecido, ele tem um sistema legal também, a única diferença dele, é o aplicativo, ele usa um outro aplicativo, porém é um aplicativo bom, também, tá, aplicativo muito legal, assim como o AirFit Pro, ele tem até um diferencial, é, bacana, do AirFit Pro, nessa questão de aplicativo, porque o AirFit Pro, ele está cobrando, por muitas, várias watchfaces, são cobradas, né, cara, coisa que não tinha antigamente, e esse smartwatch aqui, o aplicativo dele, as watchfaces são gratuitas, tá bom, então, tem esse diferencial aí também, para quem gosta de watchfaces, o G9 Ultra Pro, pode até ser um pouco melhor, por conta disso, tá bom, na questão de qualidade, cara, o X8 Ultra Max, é muito top mesmo, tá bom, mas, esse aqui não fica muito para trás, é um elógio bom também, de qualidade, tem fotos reais aqui do produto, o acabamento é excelente, então, vale muito a pena pelo preço, tá, aqui está R$ 84,98, pessoal, mas, no caso dessa loja aqui, tem o frete, tá, pessoal, todas as outras lojas aí, que eu estou comentando aqui, é frete gratuito, essa loja aqui, tem o frete, porém, vai sair ali também, por mais ou menos R$ 100,00, é mais ou menos o valor também, do X8 Ultra Max, só que é uma opção a mais, né, cara, uma opção diferente, e também tem os seus cupons aqui, dependendo da quantidade que vocês comprar, tem os cupons de desconto, para vocês sempre estar conferindo aqui, beleza, pessoal, ó, mais uma opção, cara, agora entrou aqui na questão dos relógios à prova d'água, e também relógios mais resistentes, né, cara, é o caso aqui, do C20, cara, há muito tempo que eu vendo esse smartwatch, e eu comecei pagando nele, mais ou menos R$ 150,00, e eu vendi a ele a R$ 340,00, hoje eu vendo ele de R$ 300,00 a R$ 340,00 ainda, né, só que eu tive que dar uma segurada um pouquinho no preço, porque realmente a concorrência, né, ficou muito alta em cima dele, porque é um relógio que tem certificação 5ATM, ele tem certificação também IP69K, que é uma certificação militar contra impactos, contra poeiras, cara, você pode ir na praia com ele, deixar cair na areia, entrar na água, não tem problema nenhum, relógio muito resistente, tem muitas funções também, né, de esportes, medições de saúde e tudo mais, só que o diferencial dele é realmente a resistência, tá, é um relógio que ele tem uma resistência, é uma durabilidade muito alta, e uma certificação também bem legal, que é a certificação 5ATM, por um preço excelente também, que tá aí por volta de R$ 100,00, cara, cara, o preço que você vai colocar nele, isso aí vai variar muito, porque depende muito da região, tá, pessoal, eu vendo ele por mais ou menos esse preço, ainda de R$ 300,00, vale muito a pena, nunca me deu problema, cara, excelente, tá bom, relógio excelente, e tem esses diferenciais aí, de ser um relógio mais resistente, um pouco mais parrudo, tá bom, esse aqui sim, já é pra quem tem um pulso um pouquinho, é, mais grosso, assim, tipo, se a pessoa tem um pulso muito, muito fininho, pode ficar um pouco estranho, porque realmente, né, um relógio, ele é um pouquinho mais, mais parrudinho, assim, né, não é um relógio muito pequeno, mas é um relógio, é, bom você ter aí, né, cara, procura em cima desse relógio aqui, beleza, se você quer um relógio, ah, 5 ATM, ó, ah, eu deixei essa variação aqui, ó, esse aqui também é um relógio, é parecido, né, cara, com o C20, só que ele é o S20, galera, ó, percebam essa diferença aqui, ó, esse relógio, ele não tá marcando ali 5 ATM, ele tá, ah, com essas iniciais, com essas letras aqui, né, cara, B, B, YSL, que é a loja, né, cara, no qual ele é vendido, né, na verdade, essa loja aqui, a Cutes Living, é uma loja, dentre as lojas que vendem esse produto aqui, mas tem essa loja aqui também, essa B, YSL, ela também vende esse produto, tá, e ele vem com essas iniciais aqui, só que esse relógio aqui, cara, eu já não tenho a mesma confiança que o C20, que eu já trabalho há tanto tempo, tá bom, aqui fala que também é 5 ATM, ele tá mais barato, frete grátis, R$87, porém, não comprei desse modelo aqui, tá, eu só deixei, porque também encontrei aqui com excelente preço, trouxe pra vocês, porém, esse relógio aqui que é o 5 ATM, aliás, que é o C20, ele vem realmente escrito 5 ATM, tá, tem fotos aqui, 5 ATM, que a galera deixa, e esse aqui não vem escrito 5 ATM, deixa eu ver se tem alguma imagem aqui que fica mais clara, pra gente poder tá mostrando aqui, ó, ele não vem escrito 5 ATM, tá, pessoal, então, fiquem cientes disso, que ele é mais baratinho, um pouco mais barato, só que ele não vem com 5 ATM, então, não dá pra garantir que ele realmente é a prova d'água, beleza? Outra opção aqui, né, cara, de relógio à prova d'água, só que em outro formato, não tão resistente, tá, pessoal, esse aqui não tem uma certificação militar, só que ele é resistente à prova d'água, aliás, ele é à prova d'água realmente, porque ele é 5 ATM também, é o Mibro A1, tá, relógio que eu também vendo há muito tempo, ela tem mais de 20 modos esportivos, tela de 1.28 polegadas, 270 mAh da bateria, 5 ATM à prova d'água, tá bom? Então, é um relógio de muita qualidade também, né, da marca Mibro, cara, é legal, esses relógios que são originais de marca, o carregador dele, vem com o nome da Mibro, na pulseira, no passador da pulseira, tem o nome da marca Mibro, então, é um relógio assim, que tem esse diferencial, da pessoa que vai comprar, tá vendo que é um produto realmente original, entendeu? Diferente de vários outros aí, que também vendem bem, mas quando tem um cliente que é um pouquinho mais exigente, digamos assim, é bom ter esse tipo de produto aqui, tá? O Mibro A1, cara, eu vendo ele por mais ou menos 300 a 340 reais também, e o valor dele aqui, pessoal, tá por 110 reais, eu pagava 150 reais nele, tá? 150, 160, era o valor normal, agora ele tá sendo por 110, então, tá muito bom, e o preço, você que vai colocar aí, cara, dependendo da sua região, com certeza, dá pra colocar uma alta margem de lucro nele também, tá? Uma opção aí, diferente, pra quem quer um relógio à prova d'água, também 5 ATM, pra natação e etc, mas nesse formato redondo, não é um relógio muito grande, então, pode ser usado também por homens e mulheres, tá? Sem problema nenhum, tem uma bateria legal, então, opção muito bacana aí pra vocês, beleza? Cara, esse relógio aqui, eu trouxe pra vocês, porque, não tem nenhum diferencial de tela mole, de, também não é à prova d'água, porém, o GTR3, que também é da Zblaze, ele é um relógio, porque ele é uma réplica, digamos assim, não é uma réplica perfeita, mas é um relógio que ele é parecido, com o Galaxy Watch 4, tá bom? Então, pras pessoas que querem ter relógios aí, né, cara, que são muito parecidos, né, com originais aí, da Samsung, por exemplo, então, esse aqui, cara, é uma cópia muito legal, tá? Deixa eu ver se dá uma foto mais legal aqui, pra gente mostrar, cara, é um relógio que ele é muito, muito parecido, quem quer ter um relógio aí, parecido com o Galaxy Watch, esse aqui, é uma opção excelente, um preço excelente também, tá bom? Então, cara, não tem nenhuma foto muito nítida aqui, pra poder mostrar ele, mas é um relógio que, ele é muito similar, né, cara, a construção dele, foi totalmente inspirada aí, no Galaxy Watch, então, é uma opção legal também, pras pessoas que querem ter um relógio, parecido com esse relógio original, só que, é muito caro, né, cara, aqui no caso, um relógio muito barato, 97 reais o valor dele, acredito que também dá pra vender por uns 250 reais, de 200 a 250 reais, é um lucro que é muito bom também, cara, não é tão alto assim, mas é um lucro legal, uma opção também, né, pra você dar mais opções para os seus clientes, tá bom? Acho bacana também, pelo preço, achei interessante, trouxe aqui pra vocês, beleza? Cara, esse relógio aqui, tem review também no canal, esse aqui é o C22, cara, é um relógio, que ele tem 4 gigas de memória interna, é 4 gigas? Deixa eu só confirmar aqui, 1 mais 4 gigas de memória interna, cara, ele é um relógio que dá pra você, baixar músicas nele, e ouvir diretamente no relógio, sem estar conectado com o celular, você também consegue conectar fone bluetooth nele, tá? Ele é um relógio grande, ele tem uma tela de 1.6 polegadas, se eu não me engano, é um relógio bem grande, tem uma bateria também grande, tá? Ó, 1.6 polegadas, a resolução de 400 por 400 pixels, uma resolução muito boa realmente, tá pessoal? E ele tá com preço excelente, eu peguei ele as primeiras vezes, por 200 reais, mais ou menos, 180 a 200 reais, e hoje ele tá custando 146 reais, tá pessoal? Ele é IP68, cara, mas uma coisa que eu achei interessante nesse relógio aqui, galera, ele tem a saída de alto-falante, bem pequena, cara, é um furinho parecido com o microfone, não dá nem pra saber direito, qual que é o microfone, qual que é o alto-falante, tá? Porque é bem pequena, então, ele tem uma certificação IP68, mas que realmente funciona, ele é um relógio que, não vai estragar de você, simplesmente, colocar ele na água e tirar, tipo, se você submergir ele, ele não vai estragar facilmente, lógico, não é um relógio que é adequado pra você ficar entrando no mar, etc, mas é um relógio que ele tem uma certificação que funciona, tá bom? Uma certificação IP68, mas que de fato funciona, você pode colocar na água e não estraga com facilidade, é um relógio grande, com uma tela grande, uma bateria grande, uma tela de qualidade, e o diferencial dele, além disso tudo, é que ele tem essa questão aí da memória interna, de você poder estar ouvindo música direto nele, ou poder estar conectando o fone Bluetooth, vai fazer uma caminhada, uma corrida, não quer levar o celular junto, vai somente com o relógio, o fone Bluetooth, escutar a sua música, fazer uma corrida, uma caminhada, e mudando as músicas ali pelo relógio, é bem bacana, por isso também, tá? E por esse preço aqui, pessoal, tá bem baixo, tá? Ele tá bem abaixo do normal, esse valor aqui agora, beleza? Aqui tem uma outra opção, cara, desse mesmo relógio, por quê? Nesse anúncio aqui, pessoal, esse link que eu vou deixar pra vocês, restam apenas 4 unidades, pode ser, depois eles atualizam e colocam mais, se por acaso, tiver esgotado esse daqui, então vocês tem mais essa opção aqui, que é o mesmo produto, é o mesmo relógio, só que com outro fornecedor, e esse aqui, não tem limite aqui das unidades, bom, pode comprar aí à vontade, esse aqui, se você comprar mais de duas peças, tem um desconto, tem um pequeno desconto ali de 1%, mas já é um desconto, né, cara? Tem mais descontos aqui, dependendo dos valores que vocês forem comprar, tem mais um descontinho também com essa loja, então vai sair por mais ou menos o mesmo preço, tá bom? Deixei as duas opções aí pra vocês, aqui tem mais uma opção da Zblaze, que é o Zblaze Vibe 7 Pro, cara, esse relógio tá bem conhecido, um relógio que tem uma tela também AMOLED, uma tela de muita qualidade, um relógio muito bonito, ele tem uma certificação 3ATM, tá? Cara, certificação 3ATM, é pra ele ser a prova d'água, tá bom? Porém, eu já vi algumas pessoas falando que não é confiável colocar ele na água, só que ele é 3ATM, ele tem 3ATM, também tem o IP69K, né, que é aquela certificação militar, que eu comentei do C20, então, tecnicamente, ele é um relógio que ele é a prova d'água, e ele tem uma certificação militar contra impactos, beleza? Porém, como ele faz e recebe ligações, esse aqui é o porém dele, ele faz e recebe chamadas, então, fica um pouco complicado, é, dá 100% de segurança, que ele é a prova d'água por conta disso, tá bom? Mas ele tem o 3ATM, então, pelo menos um relógio resistente à água, ele é, tá? Talvez não seja a prova d'água pra você entrar no mar, e etc, mas ele é resistente à água também, como eu comentei do C22, e tem tela AMOLED, faz e recebe ligações, uma tela de 1.43 polegadas, é uma tela grande também, tá? É um relógio que também não é um relógio pequenininho, porque ele é um relógio esportivo, e tá com excelente preço também, tá, pessoal? Frete grátis, e o valor dele, R$149,00, relógio aí que é vendido por mais ou menos R$350,00, a R$400,00, ou talvez até um pouco mais, isso aí também depende da região, beleza? Cara, uma opção agora, que eu deixei aqui, que eu acho bacana, pra quem quer ter, ou quer comprar pra uso próprio, relógios para pessoas que tem o custo mais fino, tá bom? Homens ou mulheres, esse aqui é o HW68 Mini, cara, é um relógio de muita qualidade, porém, ele tem um tamanho mini, realmente, né, cara, ele tem um tamanho de 41mm, então ele é pequeno, né, mesmo que a pessoa tenha o pulso mais fino, então ele fica mais adequado, ele tem uma tela de 1.75 polegadas, então é uma tela legal, não é uma tela pequena, né, pro tamanho do relógio, de 41mm, e é um relógio de muita qualidade, tá bom? Tanto o aplicativo dele, a resolução da tela, o acabamento, é um relógio muito bom, e tá com um preço bacana, tá pessoal? É difícil encontrar essas versões aqui, de 41mm, muito baratinho, tá pessoal? Tipo, você não vai encontrar um relógio, de 50 reais, de 41mm, é muito difícil, tá bom? É mais difícil de encontrar, e geralmente ele tá por esses valores aqui, até um pouco mais alto, tá? Hoje ele tá aqui por 114 reais, eu achei que ele tá com um preço bacana também, beleza? E também tem uns descontos ali, ó, se comprar duas peças, né, que já vai passar de 150, já tem 15 reais de desconto nele também, beleza? E também, dependendo das quantidades que comprar, tem mais alguns descontos aqui, ó, cupom da loja, beleza? Então a opção aí, pra quem tem o pulso fino, ou quer comprar, né, cara, pra atender um público maior, HW-68 Mini, beleza? Cara, esse relógio aqui, é o i13, esse relógio aqui é da Ligie, eu já recomendei ele aqui no canal também, tá? Já comprei várias vezes, eu tenho ele aqui ainda, eu pago mais ou menos isso aqui, galera, é de 80 a 90 reais, tá? Eu já paguei mais caro, só que geralmente ele tá por esse valor aqui agora, hoje ele tá muito barato, tá pessoal? Esse valor aqui de 70 reais, pessoal, é com a pulseira de silicone, eu sempre compro essa opção aqui, ó, eu sempre compro ele na cor dourada, ele vem com mais uma pulseira de silicone, tá? Então ele vem com duas pulseiras, 81 reais, tá muito bom, tá pessoal? E eu vendo ele aqui, de 250 a 270 reais, é uma excelente opção também, também tem um sistema legal, aplicativo, é o da Fit, muito bom também, tá? E sai muito bem, é um chamariz, por conta dessa cor dele, né cara, é um design diferente, é bem bacana também pelo preço, beleza? Cara, esse relógio aqui eu trouxe pra vocês, pessoal, que é o DM50, o que me chamou a atenção nesse relógio aqui, cara, ele tem uma pegada que é parecido, tá pessoal? Cara, parecido, tá? Não tô falando que é igual, é parecido o Zeblaze Stratos 3, tá? A caixa dele é um pouquinho mais baixa, só que ele tem um formato ali, um pouco parecido, e ele tem a tela AMOLED, tá bom? É um relógio que também é um relógio resistente, ele também, ele é IP68, tem uma bateria grande também, de 400 mAh, mas o diferencial dele, além do design e tudo mais, é a questão da tela ser AMOLED, tá bom? Então, por isso que eu achei interessante, uma tela AMOLED, de 1.43 polegadas, né, assim como o Vibe 7, então a tela muito top também, por R$131,00, beleza? Cara, só por ter tela AMOLED, por R$130,00, né, com todos esses aspectos que tem esse relógio aqui, ser um relógio bonito, de qualidade, né, cara, um pouco mais parrudo também, eu acho que vale muito a pena pelo preço. Beleza? E por último, galera, mano, isso aqui pra mim, é um relógio que não pode faltar no estoque, tá? Não precisa ser necessariamente esse daqui, que é o W58, o W58, o W28 Pro, agora tem o W28 Pro+, só que esses relógios que são muito, muito parecidos com o relógio da Apple, tá? Com o Apple Watch original. Esse aqui é um produto por menos de R$100,00, por R$97,00, o W58 é um relógio que é muito, muito parecido com o original da Apple, vende muito bem, justamente por isso, porque todo mundo quer comprar um relógio que seja muito parecido com o da Apple, mas não quer gastar aí, sei lá, R$3.000, R$5.000, R$6.000, então, sempre procura esses relógios aqui de baixo custo, e essa aqui é uma excelente opção, tá por um ótimo preço também, beleza? Então, é um relógio que, na minha opinião, não pode faltar, porque você tem os relógios de baixo custo, como o X8 Max, o X9 Max Big, só que são relógios que tem uma qualidade um pouquinho inferior, esse relógio aqui, ele já tem uma qualidade bem mais alta, tá pessoal? Qualidade de acabamento, qualidade de tela, de resolução e tudo mais, então, é muito bom, e você tem um lucro muito legal também, eu vendo ele aqui, de mais ou menos, dos R$180 a R$300, tá pessoal? Isso aí também varia na negociação, mas é um relógio que eu acho que, não pode faltar no estoque, W58 ou W28 Pro, ou W28 Pro+, eu vou deixar o link do W28 aqui na descrição também, beleza? Porém, esse aqui, está com o melhor preço agora, W58, bem legal, ele tem também a travinha, igual o W28 Pro+, veio agora, com a travinha da pulseira, esse modelo aqui, ele tem também, então, cara, é muito interessante, está com preço muito bacana, beleza? Galera, espero que essas dicas que eu passei aqui, né, cara, tenham ajudado vocês aí, que estavam procurando produtos, com excelente preço, e também, saber o porquê de cada um, né, cara, o porquê comprar, o quanto eu posso vender, as características de cada produto, então, espero ter ajudado vocês aí, se ajudou de alguma maneira, né, cara, se agregou de alguma maneira, deixa aí nos comentários, o que for da vontade de vocês, curte o vídeo aí, que ajuda demais, e se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, temos vídeos aqui, quase que diariamente, ou dia sim, dia não, temos vídeos aqui, então, se inscreve no canal aí, e acompanha, beleza? Então, é isso aí, galera, o vídeo de hoje foi esse, valeu, falou, e até o próximo vídeo.